Oi gente, vim aqui mostrar para vocês esses dois jogos de duas peças. O que está acontecendo? Quero ver se ajuda vocês aí também. Eu fiz esses jogos de duas peças e eu não estou conseguindo vender, porque eu acho que as pessoas acham caro duas peças, igual esse aqui que é a flor catavento, no meio é a barroco, eu vendo duas peças por 70. E esse aqui que é uma confecção mais simples, o rosa bebê, eu vendo por duas peças por 60. Então assim, eu não sei se é a crise, se são as pessoas que ainda não estão podendo comprar, que acham caro, então eu resolvi não baixar meu preço. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o pé do vaso desses dois jogos, porque quem sabe assim, com três peças dá aquela valorizada, né? Aí eu consigo vender com um valor maior. Eu vou fazendo aqui e quando ficar pronto eu mostro para vocês, tá bom? E aí eu falo a medida do tapete também. Beijos, até logo! Vou mostrar para vocês, gente, que eu já fiz as flores. A flor catavento do conjunto degradê, que eu vou fazer o pé do vaso. E a flor, que eu chamo ela de flor rasteira, porque ela fica bem embutidinha no tapete. Tá vendo que bonito? Agora eu vou subir o pé do vaso dos dois e venho mostrando para vocês. Vai ficar lindo. Olha, gente, como tá ficando lindo o pé do vaso. Tô transformando um jogo que era de duas peças em três peças para ver se se vende mais rápido, tá bom? Aqui eu já fiz a flor catavento, dei uma volta aqui, aqui no meio é barroco. Aí subi três carreiras no branco. Isso aqui é a parte do square, tá? Subi três carreiras no branco, subi três no rosa bebê. Esse aqui da flor rasteira, né? Eu subi duas vezes no square, depois eu subi um, dois, três, quatro, cinco, tá bom? Na última eu já fiz os pezinhos do que fica no vaso. Vou aproveitar e mostrar aqui para vocês que atrás na tampa desse rosa, eu fiz um picôzinho nas correntinhas de baixo. Vai ficar bem bonito quando a tampa estiver em pé. tá bom? Deixa eu mostrar esse aqui como é que tá também. Esse eu já não fiz, tá? Porque ele já é todo trabalhado e vai ficar muito lindo esse jogo. Eu vou terminar e depois eu volto aqui com eles pronto e passo as medidas para vocês. Até logo. Olha só, essa é uma dica para quem não consegue vender jogo de duas peças, tá bom? Como eu. Eu não consegui vender duas peças, não teve tanta saída e eu resolvi colocar o pé do vaso. E eu vou mostrar para vocês a diferença quando a gente coloca o pé do vaso, que a cliente acaba enchendo mais os olhos com os tapetes e acaba querendo comprar. Ela paga R$100,00, R$120,00, R$150,00 em um jogo de três peças, mas não paga R$80,00, R$70,00 em duas peças. Eu não sei porquê. Aqui não aconteceu, tá bom? Olha agora com o pé do vaso, como ficou bonito. Então, agora com o pé do vaso, né? Eu não baixei meu preço de duas peças. Aí, resolvi colocar o pé do vaso pra valorizar um pouco mais, acrescentar e poder cobrar a mais. Eu vou falar aqui desse, né? Esse rosa com o cru, o tapete ficou 70 cm por 50 de largura. Nesse modelo aqui também, eu tenho videoaula gravado da caixa clopada. Eu gastei para fazer esse joguinho de três peças, 1,30 kg. Eu vou mostrar para vocês aqui a caixinha clopada. Olha, gente, como é linda, né? Acrescentou no jogo. Então, um jogo de duas peças que eu não estava conseguindo vender, agora ele está valendo R$120,00 com quatro peças. Eu acredito que vai sair e eu vou contar o que aconteceu, tá bom? Fique aí comigo. Agora, esse rosa degradê, olha que espetáculo. Tá muito lindo, né? Então, com duas peças, eu estava vendendo por R$70,00, não estava saindo. Coloquei o pé do vaso, postei a foto e vendeu, gente. Então, comprovou aquilo que eu estava pensando, que quando a gente oferece umas três peças, talvez mexa no psicológico das nossas clientes. E ela paga R$100,00, mas não paga R$70,00 em duas peças, né? Então, nesse caso aqui, eu postei a foto com três peças e foi vendido. E a pessoa que comprou, ela encomendou o caixa clopada. Eu vou mostrar pra vocês, eu já fiz, ficou uma graça. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Mas falando do tapete, ele ficou com 72 de comprimento e 50 de largura, tá bom? Agora, pra fazer esse jogo de três peças, eu gastei 1.215 gramas. Veja, gente, como ficou lindo, tá bom? Essa caixa clopada do alto aqui. Agora, olha como ela é mais linda ainda de ladinho. Olha que fofura que ficou. Então, a pessoa viu a foto com três peças, gostou e encomendou a caixa clopada também. Então, gente, vale a pena fazer mais uma peça, acrescentar naquele trabalho que tá com poucas peças. E postar e vai vender, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, da dica de acrescentar uma peça a mais no seu conjunto. Pra poder vender. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e muito obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí